Olá pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, o Hermínio por aqui Mais tempo que eu... Desculpa eu tomei aquele papo Essa voz de marreco Mais tempo que eu não fazia um vídeo aqui com vocês Na estrada trabalhando, né? Mas agora Estrada, vídeo, transporte Eu vou falar só nos meus grupos mesmo E aqui só reflexões E assuntos Que eu achar pertinente, tá? Então Transporte meio, quem viu, viu Quem não viu, só agora nos meus grupos mesmo Eu tenho dois grupos Fechados de WhatsApp que eu Só falo sobre transporte, a gente tá lá o dia todo Com eles, conversando, trocando ideia Se quiser fazer parte dos meus grupos De um deles O meu contato tá aqui no QR Codezinho do lado Aqui embaixo, no primeiro, comentário fixado Tem valor pra entrar, não é de graça É pra manter o nível do grupo, né? E justificar eu estar lá com eles Também, interagindo, beleza? Vamos agora vir na região de Criciúma Buscar um material, esse materialzinho Vai pro mercado livre Ali em Celso Ramos, né? O CD do mercado livre em Celso Ramos Aquela operação que eu faço De vez em quando Tinha parado de fazer Cliente tinha me dispensado Agora o cliente voltou a me chamar Acredito que vai ser assim até final do ano E aí voltou a nos contratar Beleza, turma? Aí, ó, não tem Não tem baú Fazer entrega com o Cuit, ó Aqui vai, vai embora O Cuitzão velho vai embora aí Esse materialzinho aí Uma cargazinha relativamente tranquila Tá agendado pra 8h15 da noite É um horário diferente do que eu costumo levar Eu costumo sair de madrugada e amanhecer lá Eu particularmente até preferi esse horário Porque durmo em casa 8h15 eu descarreco lá 11h da noite eu tô em casa Parado no Poço Sorocaba Dou uma jantadinha Com a comidinha ali é boa pra caramba Chego em casa com tranquilo Tomo um banho e vou dormir Amanhã Tô com a minha agenda liberada Não comprometeu nada Tô com uma carga vindo de São Paulo Com o parceiro de Joinville E ele tá trazendo pra mim Como eu tô hoje de manhã lá em São Paulo Em Diadema pra ser mais exato E a carga vai amanhecer amanhã lá em Porto Alegre O agendamento tá pra amanhã meio-dia Ele perguntou pra mim Se poderia colocar um Trazer um complementinho junto Falei cara Tu tem que tá amanhã meio-dia No cliente de Porto Alegre Se não comprometer Tranquilo né Se comprometer Aí Aí foi pra banha Mas Uma caixinha só Tranquilo Então vamos aqui Vamos ali Filazinha se formando A ver sentido Sentido do barão Vamos ver o que que é Deve ser alguma obrinha Alguma Coisinha que eles estão mexendo Não posso me demorar muito Porque Eu tenho que ir bem antes Porque O Mercado Livre vai pro horário marcado Se eu não chegar no horário marcado lá Eu perco a Perco a agenda Aí Melhor eu chegar lá Ficar duas horas esperando lá De boa no carro Mexendo no celular De uma cochilada Porque enquanto é uma oficina Aí chega em Palhoça Para também Por conta lá do trânsito E tal né Embora tenha melhorado bastante aí Depois que fizeram o contorno Mas Não é bom dar morro pro azar Porque agora é três e meia Então vamos devagarzinho Vai pra cuidar desse material aí E já passamos já pela Meu centrinho ali né De sangrão Agora vamos sentir Do morro da fumaça Carregar o materialzinho aí Carreta vai entrar aqui A gente vai na manha Ralezinho condicionado ligado O cara tá um sol lá fora Trinta graus Frouxo Mas aqui tá suave Aqui tá Aqui tá geladinho Aí vou vir coeto Pro Apum Vou devagarzinho lá Pra Pra Celso Ramos Pra ir no posto também Botar mais uns cento e cinquenta pio Aqui tá bem bom Dá pra ir e voltar Com o que eu tenho aqui E fica suave O carro tem pra abogado Na sexta-feira Eles me deram até Com um pouquinho de diesel A mais do que eu tinha Bacana E o carro Vai tá abogado também Essa semana Pra esse mesmo cliente Já Não tem um dia certo Mas é essa semana Eles tá só esperando Uma confirmação lá Mas já disse Que queria o carro novamente Então Tudo certo Um lugarzinho bacaninha aí O interiorzinho O interiorzinho Do sangrão As casinhas Como vocês estão vendo As casas Todas Sem murinho Como são as casas aqui Ah, mas casa nos Estados Unidos Não tem muro No Brasil também Tem lugares também Que não tem Ou que é muro Muito baixinho Como eu já disse Quanto mais na área central Da cidade Mas tu mora Aí sim Tá o muro Coloca uma grade Pra botar um respeito Mas quando é área Mais assim De interiorzinho Tipo onde eu moro Assim Mas É área assim Não é no central Não é Periferia Mas não é periferia É zoada Que nem o pessoal Imagina Aquela periferia Periferiazinha assim Área Ao redor da cidade De entrada Ou saída de cidade Aí é mais tranquilo Aí muitas casas Optam em nem tem muro Fica uma sensação demais De amplitude, né? Sendo gente Que a gente Tem dois grupos de WhatsApp Pra falar de transporte Você que quer trabalhar com isso Quer aprender Quer comprar uma fiorina Tem uma savelinha aí parada Aí Quer monetizar ela Gosta de trabalhar na rua Gosta de ver o sol O calor A chuva Tá aqui trabalhando Mas tá na rua Tá ganhando seu dinheiro Paga bem também Me procura Me chama nesse QR Codezinho, tá? Eu tenho um grupo Que a gente ensina a trabalhar Fala, conversa Dá dicas Despoio de pergunta Tá vendo? Pode me chamar Quantas vezes tu quiser Só me mencionar no arroba ali Que eu te respondo, tá? Então vamos que vamos E também esse grupo Esse canal também Tem sessão de membros, tá? Hoje mesmo gravei Já um vídeo de segunda-feira Que já está no membros O título é Até vou pedir pro editor Colocar aqui O título é Qual é o título mesmo? Não busco crescimento Busco conforto Aonde eu debati essa ideia E sexta-feira vai ter um outro também Tá por R$2,99 Você pode ser um membro Quando tiver vinte membros Depois de dezesseis Vamos fazer lives exclusivas também Pra membros, tá? Porque membros A gente tem que priorizar Porque membros, né? Não adianta ter membros E tu não dá nada mais pra eles, né? Então quem puder ser membro Por favor Que é um botãozinho pra nós Aqui a divisa Sangão Com Morro da Fumaça Que é onde a gente vai buscar a carguinha Vem a estrada fora Eu vou bem contente Levando a carga para o meu cliente Isso aqui é plantação de arroz Aqui é conhecida por plantação de arroz E também por Essas aí, ó Ovaria, tá? Tijovos e telhas Não é à toa que Morro da Fumaça Tem esse nome Por conta das fumaças, né? Que as ovaria saltavam muito Antigamente até hoje Soltam Mas tem um dia certo pra esse É um dia de chuva, né? Mas quando eles botam de Eles se combinam De fazer o dia De soltar a fumaça Lá pra Espelha e a putriquira toda Rapaz Tu não vê nada Fica com uma névoa só Isso aqui tudo é ovaria, ó Tudo é Tudo é construção De tijol e telha Que é o centrinho Do Morro da Fumaça Aqui tem um mercadão Tem uma carinha de atacadão Cidadezinha bem pacata Bem bacana O Gaveirinha já começou A vender as redes, né? Quer esquentar um pouquinho Começa a vir o pessoal de fora Pra vender as redes Olha a plantação de churrasco Aí na beira No centro da cidade Que é o centro do Morro da Fumaça Aqui no sul de Santa Catarina Entre Tubarão e Criciúma Aí, ó É o centrinho da fumaça Cidadezinha bem boa, cara Essas cidadezinhas agora no Natal Eles começam a enfeitar Fica coisinha mais linda Passar com a família Trazer o filho, né? Com as crianças As máquinas de vavá Tudo aí na beira da estrada Tudo na rua Comérciozinho aí Tem de tudo, cara Não falta nada Tudo que tem Enquanto na cidade grande Tem aqui também E o que tu não tiver Tu compra pelo mercado VIF No dia seguinte Tá aqui Vai, pessoal Tem muita Quase encheu Mas é uma carga bem levinha Uma carga bem levinha Fechou Bora pegar a nota E vamos vazar Fechou, pessoal É gripe mesmo, a gripe Tomejar um comprimido aqui Aí peguei aqui a nota com o cliente Ah, o cliente pagou a vista Pagou em dinheiro, cara Eu nunca, eu não sei Nem o que que eu faço Com cédula a mais E aí, pô Porque hoje o pagamento É tudo por PIX, né? Que eles fazem e tal E aí eu pago tudo por aplicativo No posto de gás dos mínimos Abasteço só com PIX Aproximação Débito Aí o cliente vai me pagar com dinheiro Fica até meio sem jeito A hora que a guria Posso pagar com dinheiro? Você, ah, pode, né? Com certeza Ela recebeu também dinheiro Ia ficar com aquilo de lado também Pra eu não sei Ele não serve pra nada Assim, não serve pra nada Entre aspas, né? Mas entenderam, né? Pra mim, agora O que eu vou ter que fazer? Se eu não ficar com esse dinheiro Na mão, cara Deixar na carteira Ah, não sei o que Daqui a pouco esse dinheiro vai E eu nem vi Então eu vou na lotérica Amanhã de manhã Deposito aí Esse valorzinho aí Deposito no Deposito na lotérica Então fechou Tem mil pila ali, tá? Pra quem tá curioso Saber quanto é que foi Esse pretinho aqui Mil pila, mil reais, tá? Vamos ver agora Matar isso aí Eu tô com um quartinho de diesel Vou botar mais uns 150 pila Já dá pra ir e voltar Não tô mais trabalhando Com o tanque cheio É uma tática que eu venho aí Desde o ano passado Usando quem é mais novo no canal Sabe? Dessa minha estratégia Não vou ficar botando diesel Pra passear É a mesma estratégia Que algumas companhias aéreas adotam, né? Só vai com, claro Com a margem de segurança Mas se não precisa encher Não enche Porque tu vai tá Adiantando um valor Que podia tá guardado Podia tá usando pra outra coisa Podia tá guardadinho lá, tá? E tá andando mais pesado também, né? Consequentemente O próprio combustível Faz tu gastar mais, né? Que é mais peso, né? Então eu ando sempre ali Com meio tanque no máximo Um quartinho lá não Vou a São Paulo Vou a Curitiba Vou a Porto Alegre, claro Aí se completa E não fica muito tempo também Sem completar, né? Mas a minha tática Mais ou menos é essa Andar sempre com Meio tanquezinho Vai ali Bota um cenzinho Bota isso, bota aquilo Porque aí A gente Fica mais enxutinho E fica também mais Fica também mais Cauteoso com o combustível Quando tá com o tanque cheio O cara fica meio abobado Vai aqui Vai lá Parece que não é infinito, entendeu? Então quando o cara olha Opa, tem um quartinho só O cara pensa duas vezes Onde vai Onde vai Preciso ir lá Tem necessidade O cara meio que fica Economizando Igual dinheiro na carteira Começa a vargar dinheiro Em espécie Tu fica mais calteoso Tu vê o dinheiro saindo agora Tá só no cartão de crédito No Pix Quero ver o cartão de crédito Vai, 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 vai A hora que vem a fatura Vem um rombo Então É uma tática que eu venho usando E pra mim vem dando certo Fazer a minha barba Amanhã se der tempo, cara Porque Porque Tô com barbudo, né? Feio, não gosto Dá uma baixadinha na barba, né? Não deixar sem barba Mas também Deixa uma altura mais ou menos Parecendo um andarilho Aí amanhã fazer a barbinha Aí já era Então agora Vamos pra lá Então devagarzinho Agora é quatro e meia Cinco e meia Seis e meia Mais sete horas Eu devo chegar lá Bem bacana Vai ter um trânsito Tome na Palhosa Então Então vai dar oito e quinze Eu ficando lá uma hora Esperando Tá suave Bom demais Bem tranquilo Eu vou aqui Agora ouvindo meu podcast Vou botar aqui Nas caixas de som Pra ouvir aqui Pronto Já era Só vou parar Vim no posto No tubarão Pra abastecer Pegar uma guinha Com gás E Tá feito Tá feito O serviço Feijão Então rapaziada Acabamos de abastecer Já vim no posto Botamos Cento e cinquenta Pila Aí botei em dinheiro Mesmo Eu tava com aquele dinheiro Aí cento e cinquenta Pila E Vou E Vou Comprei um cafezinho Mago com gás E aí os guris Lavaram o meu vidro Aí eu deixei uma peps Pra eles Pra depois eu estomar Pra dar aquela animadinha O cara pede Já vi Estou sempre prestativo E Peps Peps tá onze conto No posto O cara Coca tá quatorze Quinze conto Tá doido Não Irmão Vou te chamar peps Tá Não Fechou o safex Bom demais Calor desse Peps geladinho Com o cara Aí tá Top demais E vamos aqui Vamos agora Vamos asseverar Asseverar que eu digo Assevera merda nenhuma Vamos devagarzinho Aqui na manha do gato Manter aqui A nossa velocidadezinha Economiazinha Tá tudo certo Negócio Pra quem trabalha com isso Eu digo Não é asseverar É não parar Olá pessoal Estamos aqui em Bituba Praticamente aqui no trevo Da Garopaba Eu já vou Trocar uma ideia com vocês Porque lá é oito e quinze Até vou gravar lá Alguma coisa Claro Pra finalizar o vídeo Mas Trocar uma ideia com vocês Aí referente a isso aqui Ao que nós estamos fazendo Beleza A gripe pegou Tá até difícil de falar Tô piorando Vou falar aqui agora com vocês Porque daqui a pouco Vai escurecer Vai a oito e quinze Vou finalizar lá no Mercado Livre o vídeo Mas é bom pra aproveitar Essa luz Então O vídeo que eu fiz Meio dia De segunda-feira Não sei quando esse vídeo Vai pro ar Porque vai ter que editar Mas no de segunda-feira Eu comentei com vocês Sobre Que eu não trabalho Não trabalho com frete de retorno Não trabalho com frete De aplicativo Não trabalho com Compoimento Nunca trabalhei Eu nem sei que porra que é essa Não sei nem entrar no aplicativo De frete Não sei Trabalho assim Trabalho direto Vou e volto vazio Eu vou vazio E volto carregado Esse frete que O meu parceiro hoje Tá fazendo Que hoje é segunda-feira Tá em continuação Daquele vídeo Que eu fiz de manhã Lá em Jaguaruna Mas eu não sei Quando vai pro ar Tem que esperar a edição Ficar pronta Então meu brother Tá indo Tá indo pra Pra Porto Alegre Com aquela carga Que é minha Eu podia ter ido vazio Buscar aquela carga Lá em São Paulo Vazio E busquei Entregar em Porto Alegre E voltar vazio Acho que ia perder tempo Ficar atrás de compoimento Carga Não Por nenhuma Meus clientes Estão tudo aqui Quanto mais longe Eu ficar aqui da minha base É prejuízo pra mim Eu tenho que estar Disponível pra entrega E tu cobra um valor De cobrar O valor justo O valor O valor de frete verdadeiro E aí tu vê muito cara Me chamando de coach De coach De guru de internet De guru de frete Só porque que eu não faço Eu não faço O mesmo trampo Que ele faz Que ele não consegue Trabalhar direto Ele só presta serviço Pra transportadora Nada de errado Prestar serviço Pra transportadora Principalmente Pro cara que tá começando Né? E muitos nem querem Trabalhar direto Pra cliente direto Tem cargas Que tu vai ficar responsável Tu não tem pra quem ligar Né? Na hora que der um BOzinho Tu não tem pra quem ligar Porque tu é a transportadora Tu tem que te resolver Cargas que exigem seguro Tu tem que assegurar a carga Se a carga der um BO Quem tem que assumir a bronca É você Pagar a franquia da carga Mesmo com o seguro Tu tem que pagar a franquia Pega uma carga de um milhão Aí uma carga de dois milhões Parceiro nosso aqui do grupo Postou uma foto No final de semana Lá do Nordeste A carga que tava levando Era de quatro milhões E aí? Qual o valor da franquia Pra resgatar esse valor Caso der um BO com a carga? Hã? Hã? E pra ter um seguro Que cobre quatro milhões? Tem que ter nome no mercado, cara O meu seguro Cobre cargas aí De até dois milhões Com o meu cobre aí Com as minhas parcerias Que eu tenho, né? É isso Tu vai trabalhar aí E eles ficam na cabeça Com isso Que não existe É o tal do Eu não conheço Não existe E tem Claro que tem Porque é muito mais fácil Transportadoras Grupos de frete O que tem de gente Me procurando aqui todo dia Porque vê o meu QR Code aqui do lado Porque vê minhas redes sociais Gente atrás de frete O dia inteiro Eu tô quase que bloqueando Eu tenho um grupo de WhatsApp Que a gente compartilha conhecimento Ensina a trabalhar Fala de precificação Fala de valores Fala de cobrança Fala de manutenção Fala de carro Fala de cliente direto Tem alguns bons contatos Pra quem tá começando Vai entender Segura de carga Contador pra abrir empresa Sistema de emissão De CTR Manifesto de carga Pessoal de marketing Do Google O Johnny Que vai fazer uma arte legal Pra tua transportadora Então a gente dá um pacotinho Bem legal Mas é um grupo De conhecimento Não é grupo de frete E os caras Vêm todo dia Tem frete Tem frete Tô com o carro Tô disponível Meu carrinho é novo Não sei o que Só quero ir mastigado É muito mais fácil Ficar pegando carga Transporte Cada vez menos Eu tô falando de transporte No YouTube Volta e meio Eu ia botar um videozinho Assim do meu trampinho Como eu mostro pra vocês Mas basicamente Meu trampo Tudo que eu tiver pra falar De transporte Tá cagada Fala sobre isso Sobre aquilo Não fala Já tem 1.400 Quase 2.000 vídeos Eu acho No YouTube 1.800 1.900 vídeos Falando de transporte Quem quiser falar comigo De transporte Eu tenho meus grupos de Whats Vai ficar exclusivo agora Meu conteúdo As minhas informações O que eu tenho Meu conhecimento pro grupo Entendeu Aqui eu vou falar Das minhas reflexões Vou falar aqui Das minhas opiniões Meu canal ficou muito tempo No segmento de transporte É um nicho muito pequenininho É um nicho Praticamente É É uma bolinha muito pequenininha Se comparado com outros nichos Que são maiores E ainda são bolhas pequenas Tipo caminhão E vou ficar Agora eu vou fazer Do jeito que eu tô fazendo Os meus trampos Trabalhando E aquele que realmente Quiser aprender Tem meus grupos Aí nos grupos Eles estão 100% comigo Tô 100% com eles Me chamam Me botam na roba E tal Conversamos tudo Que tem que conversar E aqui no YouTube É basicamente agora Vou volta e meia Soltar um videozinho De eu trampando Aqui fazendo meu trampo Vou falar das minhas reflexões Quando eu estiver em casa Quando eu não estiver aqui Na estrada trabalhando E tá tudo certo Então quem me viu Falar de transporte Trabalhar Viu Quem não viu agora Raramente vai ver Só um videozinho também Só de coisinha aqui Coisinha lá Mas eu não vou Fazer tutorial de nada Ensinar nada Falar porque como Fiquei muito tempo nisso E o canal nunca vingou Dessa forma gente Então vamos Vamos realmente falar Do que Do que eu quero falar Me libertei Vou falar das minhas opiniões Dos meus pontos de vista Das minhas reflexões E eu tô tendo Olha cá Entre nós Eu tô tendo um retorno Muito mais legal Tô tendo um feedback Muito mais legal Tô atingindo muito mais pessoas Do que quando eu falava Só de frete Quanto cobre Como é que faz Como é que não faz Dá pra tirar quanto Melhor carro Manutenção Que carro começar Aperto Fechado Isso aqui Isso foi agora Agora é só no grupo Quem estiver no meu grupo Vocês que estão aqui Com sempre Comigo Pode me chamar Ali A gente conversa E quem não for O cartão Ficam aí Com as influências De vocês aí Os traseiros E a energia Beleza gente Vamos continuar aqui Para finalizar esse vídeo Bora E aí pessoal Chegamos aqui No Mercado Livre Estamos estacionando Tem uns entulhos A ver Acho que aqui pode Aqui tem uma vanzinha Aqui do lado também Estamos aqui no pátio Aqui a entrada Do pessoal Vamos lá E agora Bevar a nota Agora é sete horas Em ponto Nem adianta eu ir lá Agora Vou até perguntar Se eu chegar agora Tem alguma chance De eu descarregar Mas ela vai dizer Que é no horário marcado Não tem muito o que fazer Isso é nada Muito bom Em relação De manhã Tudo vazio Bastante pátio E bastante espaço Então está Bem suave aí Para descarregar Melhor do que de manhã Que é com uma movu carada Toda Com a motoristada Pionzada Chegando e saindo Então Vamos descarregar aqui Então Só não vou ficar Com o celular Muito alto aqui Para não barater Olha o caminhão bonitinho Cara Não tinha esse caminhão Aí Vamos ver agora Se descarregar o vídeo Vamos ver o que vai Vamos ver as catracas Vamos ver as catracas Olha A hora que a catracas me barrou Pode chamar uma na RH Que é demissão Então fechou Mandaram eu entrar Agora Agora dá lá no pátio O meu horário mesmo É 8h15 Mas Tem chance De eles mandarem eu entrar E Mandar eu entrar E ver meu carruado no sopa E pouco movimento E doca disponível E chamar Entendeu? Bem melhor esse horário Bem melhor esse horário Olha aí Bem melhor Bem mais vaga Bem mais pátio Bem menos gente Para lá Entendeu? Por mais que a dica É tudo agendadinho Mas é Bem melhor Curtir Vou ir para a guria lá Se ela quiser mandar nesse horário Sempre 8h15 da noite Aí pode mandar Que Para mim é melhor Não tem que ficar Acordando de madrugada também Bom demais Já entramos Bem tranquilo E já apareceu Para mim aqui O SMS Dirija-se E a doca 23h Pronto Então eu vou descarregar Antes das 8h15 E uma hora antes Então Vou chegar mais cedo em casa Estou só pela jantinha Do posto Sorocaba Cara que é gordo É foda Já estou pensando Naquela jantinha 30 cont Jantinha livre E ainda ganho Um refrezinho Ainda É muito bom Estava a 23h Me esperando Olha a 23h Ah vai ter aquela rampa Vou colocar o carro Em cima daquelas rampas Então fechou 23h me gusta Que é a via Michael Jordan Bora Oi pessoal Olha os caminhãozinhos chegando Já vamos descer Nós estávamos na rampa Igual essa aqui Nós estamos em cima Caminhãozinho chegando Ducatinho chegando Rapaz é do transporte Coisa linda É muito legal Trabalhar com o transporte É muito bom Gente Noite quente Agradável Tem mais duas horas De casa 7h30 agora Cara O meu agendamento Era para as 8h15 Então deu muito boa É muito melhor Nesse horário Já falei lá Para a minha contratante Lá Para ela Pode colocar agora Só nesse horário Que está bom demais Acho que agora Vou chegar em casa O que? 10h30 7h30 8h30 9h30 10h 10h Eu vou chegar em casa 10h Muito bom Vou parar ainda No Sorocaba Para Segura aí Vamos lá No jantar Agora Eu vi Eu estava no refeitório Agora é a hora da jantinha Que é uma horinha gostosa De firma Fala a verdade Que é uma horinha bacana 40 minutinhos Para comer Tem ali o refeitório Comidinha boa O cara Que quiser fazer uma dieta Comer em firma É bom Bastante salada É um restaurante Normal E tem maquinazinha Do refrigerante Que eu vi Tem maquinazinha da coca Todo mundo batendo um papo Uma televisãozinha Essa horinha é gostosa Trabalhar em firma Tem as suas também Tem o seu encanto Tem a sua magia Fala a verdade Agora em horinha da janta Horinha da resenha Noite quente E é isso aí Rapaziada Vou ficando por aqui Então Vou encerrar o vídeo Obrigadaço Por quem me acompanhou Então vídeos de transporte Agora Se encerrou Nesse canal Vai ter assim Uma entreguinha minha Daqui de lá Tal Mais como Vobzinho mesmo Mais Tutorial Como fazer Como faz Como não faz Aí agora É só no grupo E o nosso canal Segue com canal De reflexões E bate-papos aleatórios Tá bom gente Vou ficando por aqui Eu tenho um grupo de Whats Para quem quiser fazer parte Quiser aprender A trabalhar com transporte Vou me chamar Nesse QR Codezinho Aqui do lado Tem um valorzinho Para entrar Não é de graça Porque de graça Não tem graça Se não virar bagunça E também Você pode ser um membro Do canal Por apenas 299 Tá mas Qual é a vantagem De membros Dois vídeos Por semana Exclusivo Um na sexta Um na segunda E um na sexta Além de uma live Também Quando a gente bater 20 membros Já estamos Nesse momento Com 16 Entendeu E vai virar pauta Também Você que é membro Tem alguma pauta Para eu gravar Por favor Só escrever ali Para mim Está tudo certo E além disso Também Os vídeos Que eu vou fazendo Adiantado No banco De vídeos Que eu vou Quando eu tenho tempo Eu gravo vários vídeos Um lá atrás Do outro Vai tudo Para o membros Os membros Tem vezes que viveu Uma semana Antes do vídeo Tá certo Dois vão ficar lá Inclusive de lá Não sai Mas todos os vídeos Eles vejam adiantados Tá bom Gente Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu So tell me What you want Tell me How you want Tell me All the reasons That you're running Away I don't think You're here to stay I don't think You're here to stay No, no, no I just wanna Be with you I just wanna Be with you I don't think 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 I don't think